Olá, Anzos e Valentinas, como estamos? Eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas, gringas, titutupau E hoje eu estou aqui pra não terminar o ano com a cara feia, sem cumprir promessas Eu lembro que no início do ano saiu este tão aguardado vídeo Que o povo falou assim, Breno, você tem que reagir a esse vídeo E eu disse, ei, calma, eu não posso reagir a esse vídeo neste momento Lá atrás, no passado, porque eu ainda não tinha trazido ela pro canal Hailey Baldwin Bieber Hailey Baldwin Bieber gravou um vídeo com ela A mais pernuda, a mais sem sal Eu não poderia virar o ano com essa dívida E é aquele ditado, né? I don't consider myself to be an ethical person But I am fair Limpa, limpa, limpa Toda a falta de sal Bem-vindo a Quem Está No Meu Banheiro Ai, que louquinha ela, né? Que esquadros são esses de YouTube, meu Deus Então, você pode estar wondering o que está acontecendo aqui hoje Mas vamos falar disso em um minuto Hoje é um episódio muito, muito, muito especial do Who's In My Bathroom E eu estou muito feliz de apresentar a vocês A Sra. Kendall Nicole Jenner Minha barriga Nossa, que silêncio constrangedor Eu vou tirar um fone Que vai que minha câmera para de gravar Ela é dessas, né? Às vezes nem ela vai aguentar assistir esse vídeo comigo O quão aleatório é a Hayley ter um canal no YouTube Em que ela vai para o banheiro fazer macarrão com queijo Com a sem sal Forçou, né? Por que ela tem que ser tão Pikmi? Pikmi é aquela menina que, tipo, ai, eu sou um nerd Não ligo para maquiagem Ai, por favor, me escolhe, caras Essa é a garota Pikmi Uma trend no outro aplicativo Tic-tac Não, não existe colocar óleo quando você vai cozinhar macarrão Todo mundo sabe disso Mas, aparentemente, a Pikmi não sabia, né? Uma coisa que tem que colocar que você não tem na água do macarrão É sal Tem que salgar Mas você não tem experiência nesse ingrediente, né? Então Nossa, a Hayley força, né? Ai Eu falei que eu ia pegar leve com a Hayley antes de começar esse vídeo, sabe? Mas eu sou fair Nossa, eu não aguento olhar para a cara dela Ninguém quer saber sobre a sua amizade Hayley Ai, a Hayley só faz as coisas legais, né? Juntando duas sem sal para ver se dá um pouquinho de sal ali Mais legal, mais divertida que a Hayley A Hayley tem humor Sem sal Você não é só desprovida de sal, não Eu não gosto desses silêncios constrangedores Forçados no meio desse vídeo, não Por que eu me presto a isso, hein? Deixa um like Se inscreve Manda para um colega Porque é um esforço Nossa As duas são muito pique-me Nossa, nem essa roupa que eu tô usando tá ajudando Mas bora lá Tô de estúdio novo, inclusive Elogios, por favor Por favor Ei Eu me preparei Quem tá soltando foguete 10h30 da noite Nossa, gente Voltar pro Brasil Se tem uma coisa que eu tô lidando É excesso de vida As coisas que acontecem, né? Quando eu morava na Estônia Eu não tinha vida Eu não ouvia um cachorro latir Não tinha jogo de futebol Pra cidade toda tremer O povo não soltava foguete Não tinha vizinho que escutava rap Do nada Na hora que eu vou começar a gravar Ai, vai de foguete mesmo Ai, que nojo Na pia do banheiro Muito feio Muito nojento Eu tenho Gente, eu acho que eu vou vomitar Até a outra tá enojada Eu enojado com a pia do banheiro Recebendo o macarrão sendo escorrido Olhando pra cara da sem sal E ela é enojada apenas pela amiga Que nojo Nossa, o ACMR aqui Ai, esse barulho me enjoou Nossa, que rápido É assim que faz o mac and cheese? Você só mistura o negócio e tá pronto? Vende mac and cheese pra fazer assim aqui no Brasil? Me deu vontade Lógico que eu vou fazer na cozinha, né? Olha o presente da Mama Cris Nossa, a Hayley é estranha Assim que ela pegou a cumbuca Ela sabia que ela queria comer no banheiro Que apetite são esses? Esse é muito bom A Mari tomando lá o leite Aquele meme assim, ó Muito gostoso Nossa, a Hayley tá forçando, né? Amiga, não é um conceito inovador Você trazer o povo pra comer macarrão no banheiro É apenas idiota Nossa Não bastava forçar Só falando Ela tinha que postar uma frase Você não acha muito estranho A Hayley renegar o sobrenome dela E querer ser conhecida como Hayley Bieber? Não é meio coisa de fanzoca demais? Eu já expus os poderes da Hayley aqui É um vídeo de 50 minutos Que todo mundo fala que passou como 10 Se você não assistiu Eu vou deixar aqui pra você assistir nos cards, viu? Porque eu expus E caberia mais coisa Tanto é que eu fiz outro vídeo também Você percebeu que na hora que a sensal... Vou voltar A sensal dá uma garfada A câmera corta Essa comida não tava boa Hoje eu tô kidoso atacado Olha lá Nossa, quem são essas? Mudaram tanto Poo verdade, né? Eu estava pensando sobre como Where do girls Talk the most When they're out Or even getting ready Or even getting ready It's always in the bathroom So, you know Maybe you're supposed to get a cut Of all of this My people will be reaching out Não é como toda amizade deveria ser? Gente, traz o Nobel da amizade pra sensal, viu? Ai, que menina... Eu não consigo nem elogiar Nem um elogio fake Que eu consigo dar pra ela Sei que eu acho que a Hayley é muito positividade tóxica, não? Eu acho Eu acho que ela tá sempre tentando ser a garota perfeitinha A Dream Pixie Girl Que vai salvar o macho dela Que vai sempre estar lá por ele Que vai sofrer de amor Que vai enfrentar tudo Pra felicidade do macho E o macho Tá pouco se lixando pra ela, né? Ai, eu devia trazer um vídeo aqui, né? O tanto que o Justin Bieber Pisa na Hayley E ela ama É uma síndrome de Estocolmo, né? Tem doido pra tudo Nossa, eu não suporto olhar pra Kindle Quando ela tá, assim Nessa posição 70% dos episódios de Keeping Up É ela, assim Não falta 7 minutos de vídeo Te amo, obrigada Ai, quanto carisma Nossa, nem com a amiga Ela mostra que ela tá com força de vontade pra fazer aquilo ali Passa Não vou fazer publi de sem sal Não, mas você não é a boazona? Você não faz a tequila docinha? Não, mas você não é a boazona? Você não faz a tequila docinha? Duas lerdas, né? Que não sabem nem jogar o jogo que propuseram Coitada da criança, né? Nascer filho da Kindle A Hayley até vai Que pelo menos ela é mais amorosa A outra Já beijaram Ai, o Justin, né? É Nossa, o Justin já ficou com a Kindle Chorou na frente do paparazzi Ai A Hayley chorou no Met Gala Nossa, eu tava doido pra falar disso No Met Gala A Hayley apareceu de óculos escuros Porque o povo tava gritando Selena Selena E ela chorando Até hoje, gente Anos depois E os fãs da Selena Perturbando a pobre da Hayley Vou deixar aqui o vídeo pra você assistir rapidão Outras razões Selena Gomez A Hayley é estranha Eu tô tentando defender ela Mas tá complicado Todo programa que ela vai Ela faz isso Deve ser triste, né? Qual que é o seu talento? Abrir uma long neck Com os dentes E ser esposa de famoso E ser de filha de famoso também Eu nunca Gritei pra minha amiga No Coachella E fiz ela chorar Específico essa Gente, quem é? Eu acho que eu não tô lembrando Por favor, comenta aí Que agora eu quero saber Fofoca Ah, gritou pra Hayley Limites numa relação Claramente desconhece Mulheres maduras conversam Essas frasezinhas são forçadas, viu, meus amores? Não Inteligência não é um forte, né? A Hayley é forçada, né? Nossa, a Hayley é uma nanica Perda sem sal Modelo A Hayley Pior de tudo é que Se a Kindle casar Eu vou ter que analisar o casamento Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que? Sim, como criança Minha irmã me pegou no nariz Uma vez A outra brigou com a irmã Quando veio, né? Inclusive tem vídeo aqui Pra você assistir Isso é pelas bebê, né? Tchau Obrigada, galera Obrigada por assistir Quem está no meu bairro Com a Kendall Jenner Obrigada por vir Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo E eu vejo você no próximo episódio Blur, por favor, Leila Você gostou? Eu achei forçado Chato Sem sal Juntou Hayley e Kendall, né? Onde que a gente ia querer ter sal? Outros vídeos que eu poderia estar reagindo Pode comentar Quero biscoito para o cenário Eu estou bem Muito obrigado A autoestima de centavos Continua aqui, ó Intacta E queria agradecer a sua companhia, né? Enzy e Valentina Muito obrigado por ter chegado até aqui E te espero no próximo vídeo Me segue lá no Instagram No Twitter e no TikTok Como arroba Breno Moreno E se inscreve aqui no canal também Para não perder novos vídeos Um beijo, neném